que essa parte de química seria aquela parte química básica, que todo conservador, teoricamente, teria que saber antes de botar a mão numa coleção. Então, materiais derivados de compostos orgânicos. Então, voltando aqui à apresentação, materiais derivados de compostos orgânicos, geralmente são aqueles derivados de organismos vivos, plantas ou animais, ou sintéticos. Pode ser um orgânico sintético, como um plástico, por exemplo, contendo carbono, hidrogênio e oxigênio e nitrogênio, em sua maioria. Esses materiais incluem madeiras, papéis, têxteis, plásticos sintéticos ou não, resinas, ceras, alguns pigmentos, aglutinantes, em sua maioria, espécies naturais de valor histórico, em caso de empalhamento, materiais mais ecléticos, e materiais características desses compostos orgânicos, contém elemento carbono. Muito importante aqui são combustíveis, isso aí, para evitar um incêndio, tem que tomar um cuidado com eles. Possui, em sua maioria, uma estrutura mais susceptível à deterioração causada por agentes externos, como temperatura e umidade, diferente dos inorgânicos, por exemplo, os pétreos, sofrem pouca... não são tão suspetíveis à deterioração causada por controle ambiental. São sensíveis à luz, como o Marilu te falou do papel e a Lia também, absorvem e emitem umidade rapidamente, são higroscópicos, isso aí é um grande perigo. Depois eu vou citar o caso de filmes de acetato de celulose, que quando absorvem uma grande umidade, pode ocorrer uma reação chamada hidrólise, que é quebra pela água. A umidade, que contém moléculas de água, atinge esse material e ocorre a deterioração química por hidrólise. Em sua maioria, são fontes de alimento de insetos xilófagos, materiais naturais, contendo fontes celulógicas, é um prato cheio para insetos xilófagos, por favor.